Não te feche em Jesus O meu samba está de luto Eu peço o silêncio de um minuto O meu Deus e a história De um amor cheio de glória Que me preza na memória Nosso amor cheio de glória De prazer e de ilusão Foi vencido em a vitória Pra minha tua imatidão Luto feito é vaidade Nesse funeral de amor O meu luto é saudade E saudade não tem dor Não te feche nem te escuto O meu samba está de luto Eu peço o silêncio de um minuto O meu Deus e a história De um amor cheio de glória Que me peça na memória Meu silêncio absoluto Me obrigou a confessar Que o meu samba está de luto Violão é solução Tuca a fraixa e a dor Com o amparo do fingimento E por isso nosso amor O local do esquecimento Que o meu samba está de luto 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 Que o meu samba está de luto